Oi! Se você precisasse escolher agora um item da sua bolsa pra viver com ele e só com ele pra sempre... Então, já que o celular tá na mão, acho que o cartão de crédito. Cores quentes ou cores frias? Cores quentes. A análise cromática apontou que combina mais com minha pele. O que você considera indispensável numa sala de estar? Uma poltrona, muito confortável. Qual o melhor investimento, roupa ou sapato? Roupa, precisa ser de roupa. Uma inspiração do mundo da moda? Gisele. Ela é elegante, equilibrada, educada e linda, sempre linda. Uma tendência queridinha? Panta cu. É estiloso, confortável e acho que vai virar um passo. Gato ou cachorro? Cachorro, meu cachorro. Casa de praia ou casa de campo? Casa de praia. É onde minha família sempre se reúne. Uma viagem inesquecível? Ai, Dubai. Série preferida da Netflix? Rain. É uma série medieval, mas que traz referências de comportamento e moda que são muito atuais. Por que engenharia civil? Então, dentre tantas áreas de conhecimento, acho que era a que mais me desafiava e despertava admiração. Gosto se discute? Se discute e respeita na individualidade, cada um. Um livro de cabeceiras? A Bíblia. O que mais toca no seu Spotify? Eu sou muito eclética, vai de vintage, safadão, é tio, Jorge Matheus e padre Fábio. Adoro. Aplicativo mais usado? WhatsApp. Um arroba que você mais curte no Instagram? Loja Santa Luiz. Que perfume é sua marca registrada? The One, do Tchigabana. O que você mais admira na sua mãe? A fé, a trajetória profissional e acho que se for pra gente falar disso, vai terminar o dia todo aqui. Programa preferido com namorado? Ah, eu acho que eu fui em dúvida, entre um vinhozinho, fechar à noite e um churrasco de domingo na fazenda. Uma meta para realizar nos próximos cinco anos? Ah, eu não sei, acho que talvez uma pós-graduação, em business, por aí. Valeu, Duda! E aí